A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o Matheusinho para mais um video de Fortnite E hoje eu tenho um convidado muito especial Fala pessoal aqui é o KfLeabond Muito de vocês já devem me conhecer Pelo um dos primeiros videos Do Matheusinho E bom hoje vim aparecer aqui Como youtuber mais Desaparecido né, digamos Mas também quero anunciar que Vou mandar um vídeo daqui a nada, não é daqui a nada, mas amanhã e é isso, se inscreve no canal, deixa o like e bora. Ok, mas já comprei aqui uma rifle de caos de supressor e eu estou aqui, tá? Olha, Matheusinho, não vou mentir, mas acho que aqui deve ter a ver com CaioBots, porque eu acho que não morri. Caio sim, duas kills. Estou com um cara com muito talento, mas eu passei. Bem, acabei de pegar alguns kills e vou só tocar aqui um bobo para dar sorte. Ok, agora... Onde é que esse cara está? Vou pegar logo a minha katana já. Peguei já. Pega uma para mim, se for favor. Ah não, não esquece, não está. Ela já está aqui, eu já peguei para ti. Obrigado. Nada. Ok mano, vou pegar alguns airdrops aqui. Eu acho engraçado que eu gosto de chamar isso de globo, não é? A globo... Eita? Eu gosto muito de chamar isso de globo falsificado, não é? Mas... Eu acho que é... Acho que é... Sim, fontes flungantes. E ao lado deve ter alguns botes aí sim, para pegar kills. Ah, então ficam dois kills cada um. Não sei. Ok, já vai cair. Não sei. Ah não mano, essa daqui olha... Ok, não dei nada que eu precisasse mesmo. Bem, eu consegui uma combat azul. Isso é para mim já é tudo que precisa. Ai Pedro, olha para trás. Bones, olha para trás. Uns fontes amarelos. Olha mano, vou comprar aqui umas coisitas. Ah, eu não me esqueci. Consegui a perk do fardo de sangue. Ela é muito boa. Uma coisa que eu dou triste desta nova season é que... Eles tiraram a peça da marca dos tempestados. Ah, pelo menos... Eu sei que isso vai dividir muitas opiniões, mas eu acho que eu gostei. Porque tipo, deixou... Tipo, não és marcada automaticamente. Olha, desfecho elegante até que eu gosto, pelo menos. Mas tipo... Nossa, sou o melhor condutor aqui, olha. Cinco estrelas. Ah, eu sei, não é? É por isso que todo mundo compra, não é? Coisas. Mas a parte da marca tem gostado. Ou a parte da marca da tempestade. Ou a parte da parte de sangue. Continua mano, vai continuando. Ok. Uma delas tinha que sair por causa que... As duas faziam a mesma coisa, mas só que uma tinha que se atirar. E a outra só superar a safe. Mas, por mim, saia a marca da tempestade mesmo. Mas eu ainda fico triste. Oh, está tendo aqui guerra. Os bots estão a tratar mano. Sai de cá, sai de cá. Vamos pegar o ponto que os bots não devem ter pegado. Então, então bom. Se que estás achando a katana tem que ir um gajo. Bom, na minha opinião, eu acho que isto aqui vai dividir muitas opiniões. Como se quiser, mas... Nossa. Atrás, 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 atrás. Eu sei. Desculpa Pedro. Ah mano. Ok. Próxima partida. Então pessoal, agora nessa partida eu acho que nós vamos tentar ganhar, né? Pelo menos eu acho que esperamos que ganhamos. Ai ai. E vamos cair aqui em baulato brutal. Porque o Bones vai explicar o motivo. Bom, este motivo que temos de dropar aqui é porque tem um boss. E aqui, a maioria das vezes, tem só caio bots. Mas continuando. Sobre a pergunta do Mateus Dinho sobre qual eu preferia a katana ou martelo. Bom, muitos de vocês vão discutir, mas eu prefiro a katana. Bom, eu tenho dois motivos. Ah, mas já era. O alcance da katana... Nossa, cara, eu vou vincar a perguntar. O alcance da katana é muito maior do que o do martelo. E o ataque dele, ele é muito competitivo. Porque se tu atacaste com o martelo, tenho duas razões que isso é horrível. Ele vai para longe e... Ai, calma, vamos pegar esta arma. Ah, não. Ai, ai. Agora vou... Zera. NÃO! Só foge, só foge, só foge. NÃO! Ah, também vinha ali o carbo. Mataram-me. Os caras fizeram amizade. Ah, não. Ok. Estás-me a gostar de ter aqui gajo. Mano, para falar na verdade, tipo, o capítulo 3, temporada 4, foi onde os... As armas estavam muito boas. O loot estava muito bom. As coisas... Mano, estava tudo muito bom. Não podíamos clamar. Olha, Matheus. Eu não vou mentir. Mas eu não consegui trocar aí. Mas eu posso chegar aí a pé. Vais morar mais ou menos quanto tempo. E eu que acabei de encontrar várias SMGs. Ah, finalmente uma... Ah, uma sniper. Oh, mano, tem que... Ah, o gajo vai cair aqui perto. Onde está se está mas naipada? Ah, ele tem shield. Ah, não. Ai, ai. No pé. Ai, ai. Ainda bem. Por falar na verdade, a barre está... Até que está boa no jogo. Sempre. Sempre está. 38. Ah, não mano. Por que é que esses gajos não ficam? Oh, está ali o gajo. Ai. Quase. Quase que o fiz naipada. Não sei de quem. Não, tu não enches naipada. Eu aqui a sniper o gajo. Ah, tranquilo. Ah, mas eu preciso ter uma outra arma e eu trocar ele. Sabe que eu estou com o que acabaste de trocar, não é? Por isso, se precisares... Toma. Ah, mano. De lado. Por que ele tinha que ir no momento em que eu ia matar? Ai, ai. Meu Deus. Roubar, roubar que eles é tão bom. E que eles tinham chegado para roubar aquilo, não é? Mateusinho. Tinha. Está aqui, cara. É meu. É meu. Nada importa. O cara também não ajuda, não é? Ele está indo para lá dar o posto. Mas... Sim. E eu não sei de quem está o cara. Toma. Tentou fugir e ainda morreu. Mas eu também quase morri. Mas... Ai, ai. Isso chama-se karma, meu amigo. Oh, mano. Mais coisas. Karma. Eu, mas eu. Mas tu também ficaste com um pouco de vida. Oh, o que eu gosto. Aqui, coisinhas. Ai, ai. Deixa eu logo cagar seu sniper aqui. Vou comprar aqui uma shotgun. Hum. Esculpita do caos. Até agora eu digo que ela é a nova pump. Ai, ai. Só temos que esperar o bot dropar. Eu vou dropar depois da primeira safe. Eu... Depois... Depois... Depois sim. Metamos, cofre, armas. E vencimos. Olha, mana de combate. Mas respondendo a pergunta do Mateus. Eu quero ir, já fui a para aí uns 5 minutos atrás. Ai, que gajo. Nossa. Ele me perguntou qual que eu achava a nossa. Será que a katana... Olha, mano. Ou o martelo. Eu não vou mentir. Eu acho que prefiro 9 vezes a katana. Porque... Tem 4... Tem 2 motivos, na verdade. Então... O primeiro motivo é que o alcance da katana é muito mais longe. E o segundo motivo é que... Oh, tem gajo aqui perto. Opa. De novo. De novo, mano. Ai, ai. Isso é o karma do teu... Daquela kill. O segundo motivo... O segundo motivo é que... A katana, ela tem ataques repetitivos. E o que eu digo com isso é que... Ela não ataca e depois para. Ela para, mas é rápido. O boss vai nascer aqui. Ele não nasceu. Quando alguém te bate com o martelo, só tens que meter uma parede. Porque se ele destrói a parede... É tipo a rocket. Depois... Tu editas a parede e... Já tá. Adeus. Oh, meu Deus. Roubas-me aquilo e não fazes isso. Vou vingar-me. Não. O que eu estou a fazer? Não, 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 não. Ah, não. Daí tu pedes mesmo. Daí tu pedes mesmo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Bom, acho que eu impar-me de cidade de matar-reino. É isso. Olha, mas eu estou com duas snipers. Duas snipers? Eu nunca levo uma sniper de uma partida. Não é? Olha, está na cheira. Está na cheira o boss. Ok. Ok. Vamos só pegar a escura. Uhuuu. Oh, vou assinar uma snipada. Bora. Ah, mano. Estás-me a gostar que eu errei essa snipada. Fogo. Seria tão lindo. Meu Deus. Deixa eu chegar aí. Fogo, mano. Como é que eu errei isso outra vez? Hum... Agora eu vou assustar. Ah, eu... Eu quei num lugar onde eu não consigo sair. Estás-me a conseguir. Estás-me a conseguir. Estás-me a ficar com armas. Ahm... Ahahahah. Agora fica tu com cartão. Mateujinho, Mateujinho. Ah, mas tens uma coisa que eu... Literalmente... Eu mato o chef. Eu e tu os minis. Passaste os limites. Roupaste-me 4kg. Ahm... Não. 3kg. Não. Eu roubei mesmo 3kg. Eu roubei mesmo 3kg. Abandonaste-te naquele lugar. E ainda agora me roubas a minha arma. Eu vou me vingar. É só esperar. Ah, mano. Eu espero, né? Tu não me vingares. Haha. Mano. Isso é muito aliento. Ah, então está vindo carro. Não. São botes. Um já se foi. Anda aqui. Anda aqui. Anda aqui. Ah não, mano. Já era. O gajo está aqui, mano. Regra no mundo de nova atualização. Nunca fica parado. O gajo está aqui em cima. Fica aí, sai aí, sai aí. Anda para aqui. Anda para aqui. Anda para aqui. Ele não consegue me apanhar aqui. Ele está a nadar. Ele está a nadar. Meu Deus. Só foge. Só foge. Nossa. Meu Deus. Ok, foi esse o vídeo, maldinha. E o Bond vai se despedir. E eu também. É. Não conseguimos a vitória. Esse não era o que estávamos a planejar. É esse. Esse. Sei lá o que é que é esse animal. E esse coco que não devia estar aqui. Mas pronto. Não era bem o que queríamos. Morremos da pior forma possível. Ah. E sim. Não se esqueçam da forma como o Mateusinho morreu, né? Para a gente. Ei, ei. Espera aí. Espera aí.